Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo sobre perguntas frequentes e dessa vez a gente vai falar sobre o uso correto e o uso incorreto de punições e correções no treinamento para cães. Para quem assiste meus vídeos, vocês vão me ver respondendo uma série de perguntas sobre como corrigir comportamentos errados, como fazer um cachorro parar de puxar na guia, como fazer um cachorro não ser tão agitado em casa, não pular nas visitas, não avançar em outros cachorros, enfim. É muito comum que as pessoas tenham esse tipo de dúvida e muita gente não sabe exatamente como aplicar. Eu sei que tem muita confusão no mercado em relação à questão de uso correto de punições e correções e eu quero deixar bem claro aqui duas coisas super importantes. Primeiro, eu gosto de falar, usar termos como correções na esfera de orientação, porque é exatamente isso que correções e punições são. Muita gente que usa o termo punição tende a colocar nesse termo em si um peso muito grande, principalmente um peso negativo de uma coisa cruel, violenta, injusta, quando na verdade não é nada disso, tá? Eu falei bastante, inclusive no último vídeo que eu postei, eu falei da importância, quando a gente estabelece liderança e hierarquia para criar bons hábitos, é importante a gente trabalhar com dois lados, é você marcar o que é certo e marcar o que é errado. E hoje a gente vai falar sobre por que muita gente usa as correções de forma incorreta, de forma errada e, na minha opinião, de forma injusta. E eu vou explicar por quê. Todo o processo de condicionamento de um cão com novos hábitos domésticos e sociais tem que começar como um dicionário. A gente tem que lembrar que esses cães são outra espécie, eles não falam a nossa língua e eles precisam entender em forma de marcadores, linguagem corporal, hábitos, enfim. Eu gosto de usar marcadores porque eu acho que essa palavra simplifica para muita gente. É a forma que eles têm de entender como o nosso universo funciona, o que a gente quer que eles façam e o que a gente não quer que eles façam. E dessa forma ele vai começar a criar hábitos de convívio mais fáceis, mais tranquilos, para estarem com a gente em lugares diversos, tanto dentro e fora de casa. Mas a questão da punição acaba acontecendo com muita frequência assim. Aqui, principalmente na minha esfera de trabalho, eu estou em São Paulo, uma cidade grande, eu atendo muita gente que mora em apartamento e a vida de forma geral dos cães domésticos aqui é uma vida bastante limitada para a maioria das pessoas. As pessoas trabalham bastante, estão pouco tempo em casa, os cães normalmente têm uma rotina onde normalmente só inclui passeios e de vez em quando uma ida ao pet shop, alguns vão para alguns lugares diferentes, mas os cães passam muito tempo dentro de casa. Aqui, não só aqui, mas em qualquer lugar, mas eu estou falando bastante de esfera urbana, né? O que acaba acontecendo? Muita gente tem muita dificuldade em criar regras e restrições dentro de casa e passar essa orientação para o animal de exatamente o que ela espera dele ali. Eu vou dar um exemplo muito claro que acontece bastante quando eu vou atender famílias. Muitos cães que desenvolveram comportamento errado, normalmente são cães que têm muita liberdade de escolha. É outro ponto que eu toquei no vídeo anterior. Por algum motivo, a gente acha que os cães sabem o que fazer, mas na verdade eles não sabem. Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos supor que vocês tenham um cachorro dentro de casa que é super agitado. O cachorro, você não diz nada para ele, ou seja, você não dá nenhuma orientação e o cachorro circula abertamente pela casa, livremente pela casa. Esse cachorro, eventualmente, come sapatos, come a borda do seu rodapé, pega sua meia, come coisas que não deveria comer, como controle remoto, produtos de limpeza, enfim. O que é que você faz? Você se frustra e você corrige o cachorro nessa hora. O que é que faltou para você? Faltou o primeiro elemento da equação, tá? É a famosa história de prevenção com novos hábitos. É o engajamento educativo que eu gosto de falar bastante. Gosto bastante de usar esse termo. Por quê? Eu sei que muitos de vocês querem ter bons cães em casa. E muitas das coisas que os seus cães fazem, vocês não prestam atenção e não acham que é nada demais. Mas quando o cachorro circula livremente pela casa e ele procura muitas coisas para fazer, porque ele está buscando esse engajamento, na verdade, o que o seu cachorro procura é orientação. A verdade é, ele está perguntando, o que é que eu faço nesse ambiente aqui? O que é que eu posso e o que eu não posso fazer? Será que eu posso comer o rodapé? Será que eu posso brincar com o seu sapato? Será que eu posso sair correndo com pano de chão na boca? Será que eu posso comer a comida do gato? Se você não diz nada disso para ele, de forma clara, que ele entenda, em algum momento ele vai errar. A chance dele errar é enorme. E o que acaba acontecendo? A sua correção acontece com frustração e o seu cachorro não entende exatamente por que ele foi corrigido. Por quê? Na cabeça dele está, bom, como que eu vou saber que isso aqui é errado se até então você deixa eu fazer o que eu quero, você deixa eu circular nessa casa livremente, eu subo e desço dos lugares que eu quero subir e descer na hora que eu quiser e de repente, do nada, vem uma correção. O que que isso significa? Essas são situações típicas quando eu falo que a correção não é justa. Por quê? Porque você não deu uma orientação prévia para esse cachorro, você não alertou a ele e você não limitou os movimentos, o espaço com nenhum tipo de orientação para que o seu cachorro não errasse. É o famoso criar um cenário para o seu cachorro ter sucesso versus criar um cenário para o seu cachorro falhar. De novo, eu, Raquel, não sou contra correções, pelo contrário, eu aplico correções constantemente no processo de orientação, mas eu gosto muito de focar no lado da prevenção. Então, nesse mesmo exemplo que eu citei para vocês, um cão super agitado dentro de casa, eu gosto de limitar o espaço e mostrar o que esse cachorro tem que fazer. Se eu vou sentar para assistir um filme de uma hora e meia, duas horas, antes de eu permitir que o meu cachorro faça alguma coisa errada porque eu não estou supervisionando ele, eu vou simplesmente indicar um lugar que eu quero que ele deite e fique enquanto eu estou fazendo a minha atividade. Então, por que isso é tão importante? Porque eu evito do meu cachorro falhar. Isso quer dizer que o meu cachorro nunca vai falhar? Não! Pode ser que o seu cachorro fale, sim. Mas se você praticar isso constantemente, quando o seu cachorro errar e você tiver que corrigir, sua correção não vai vir com frustração. E sua correção não vai ser uma coisa estranha, tão estranha assim para o seu cachorro. Por quê? Porque todo o processo de aprendizado inclui marcadores de certo e errado. Então, nesse primeiro processo, quando você começa a trabalhar exercícios como o Place, que é o deita com duração, que é uma das coisas que os cachorros domésticos mais têm que fazer, que é aprender a relaxar dentro de casa, você, nesse processo de orientação, na introdução desse exercício, você vai introduzir os marcadores positivos, ou seja, você vai marcar o que você quer, você vai pagar com duração, e você vai redirecionar e removimentar ele para o espaço onde ele tem que ficar durante uma série de vezes até ele entender que ele só pode sair dali quando você permita que ele saia. Então, quando você trabalha com correções, por exemplo, no caso de uma cola eletrônica, você estiver trabalhando esse exercício com a cola eletrônica, você fez a introdução do exercício, o cachorro sabe o que aquilo ali é. Você vai deixar ele de colar, você vai botar ele no espaço dele, vai começar a assistir seu filme. No momento que o seu cachorro pensar em sair, você vai dizer não, ele vai voltar. Não é tão estranho para ele. Entenda, a diferença é, ele já praticou isso antes, tanto na fase de direção e orientação, como na fase de correções, que já existiu no processo educativo. Então, lógico que na fase de orientação, a sua correção é em menor nível, é uma correção mais sutil, é uma correção de redireção. Você precisa dela, ela é necessária nessa fase. Mas se você nunca faz isso no processo de orientação, seu cachorro vai errar com mais frequência, ele não vai conseguir criar um hábito consistente, porque ele nunca tem direção. Então, só estou dando um exemplo para vocês, tá? Um outro exemplo, por exemplo, é a questão de cães que puxam bastante na guia. A gente fala bastante sobre criar um bom estado mental antes de sair, a gente fala bastante sobre trabalhar um espaço menor, num espaço mais neutro, use mais uma calçada só. O que é que muita gente acaba... Onde muita gente erra nesse lado? Você sai com o seu cachorro de casa, enquanto o seu cachorro está agitado. Ele já está agitado, você põe a guia, ele continua agitado, você sai, você desce para a calçada, ele está agitado. Você não corrigiu em momento nenhum. Na hora que ele vê outro cachorro, que ele explode, você quer corrigir. De novo, você não criou um cenário para o seu cachorro acertar. Então, a sua correção veio no seu momento de frustração e no momento de explosão do seu cachorro. Ou seja, ele veio errando constantemente desde a hora que a guia surgiu na frente dele, mas quando você teve a oportunidade, você não corrigiu. Não corrigiu quando a energia dele estava mais gerenciável e quando você ainda tinha mais calma, menos frustração, você ainda estava mais sereno, você podia ter dado a sua orientação mais cedo. Então, em resumo, o que eu quero que vocês tirem desse vídeo é o seguinte. Punição e correção, seja lá como vocês queiram chamar, é um processo, é um pedaço do processo que faz parte da educação dos cães. Eles precisam aprender, é um conceito básico de sem e não certo e errado. Todos os cães precisam passar por isso. Agora, não espere do seu cachorro um bom comportamento se você também não diz para ele o que é certo, se você não cria hábitos corretos. E eu sei que muita gente tem muita dificuldade em manter seus cães parados. É uma coisa super curiosa isso, porque em muitas consultas que eu faço, muitos clientes que eu atendo, eu vejo isso sempre, é muito raro, acho que eu conto nos dedos de uma mão os cachorros que eram calmos e tranquilos quando eu cheguei na primeira consulta. A maioria são todos cães que estão sempre muito agitados, estão sempre correndo de um lado para o outro, estão sempre com aquele ar de muita adrenalina e muita desorientação. Então, eu sei que essa parte do processo de orientar um cachorro constantemente a fazer o que é certo é uma parte que demanda muito da gente, requer muito da nossa energia, não física necessariamente, mas é a nossa energia mental de gerenciar, de supervisionar, de mostrar para o cachorro o que é certo. O cenário mais comum que vocês vão ver isso é justamente quando as pessoas pegam um filhote e trazem para casa pela primeira vez. Eu tenho até algumas perguntas que eu vou responder agora essa semana de algumas pessoas que me mandaram, mas o que é comum? Você traz um filhote para dentro de casa, você não restringe espaço, você não cria uma rotina que inclua elementos básicos para o cachorro, que sejam momentos de educação, momentos de recreação, momentos de descanso, restrição de espaço. Você simplesmente deixa o filhote desistir ali. Eventualmente ele vai cometer milhões de erros, você vai perder a paciência, você vai gritar, você vai se frustrar, porque na verdade você não preparou o cenário para o seu cachorro dar certo. De novo, correções são necessárias sim, mas se elas forem feitas no momento certo, na medida certa e na hora certa, elas vão ser cada vez menos necessárias. Então para todos vocês que querem viver uma vida harmônica com seus cães, para todos vocês que não gostam de ter que corrigir o cachorro o tempo inteiro, lembrem, se vocês fizerem isso certo na etapa específica da vida dos seus cachorros, cada vez menos ela vai ser menos necessária. Você sempre vai ter que chamar a atenção do seu cachorro por um motivo ou por outro, você muitas vezes vai precisar redirecionar, mas esse nível de correção vai ser sempre cada vez menor. Por quê? Porque o seu cachorro vai criar bons hábitos. Para isso acontecer, é importante você pôr em prática o que você quer. Tem uma série de coisas que vocês podem fazer. Uso da caixa de transporte para gerenciar espaço, praticar todo dia exercícios simples, como o seu cachorro sentar, deitar e ficar. O exercício do PlaySick, que para mim é a estrela desse contexto, principalmente aqui no universo urbano para cães, que tem que ficar bastante dentro de casa. Testar e trabalhar bastante os seus cachorros na questão das distrações, principalmente quando vocês começam a ter um pouco mais de duração nos exercícios. Trabalhar a tolerância dos seus cães a barulhos, a presença de pessoas estranhas, fazer o seu cachorro aprender a existir com estranhos, com visitas na sua casa, em ambientes sociais. Se vocês colocarem energia na parte positiva dessa brincadeira, muito provavelmente vocês vão ter que experimentar muito pouco do lado negativo. Agora, vou fazer um adendo nesse vídeo que vale lembrar. Muitos cães já estão no estágio avançado de maus hábitos. Muitos cães têm comportamentos extremamente perigosos, que vão desde comer fezes, comer animais que caem no meio da rua, comer produtos de limpeza, subir em cima do balcão da cozinha, comportamento possessivo, coisas desse tipo. Então, lógico que a gente está falando aí de uma outra esfera de correção e lógico que nesses casos também tem que existir uma reconstrução do que é certo, tá? Mas lógico que você está falando de um processo que vai precisar, provavelmente, de correções um pouquinho mais severas no momento certo, para você eliminar esses comportamentos mais complicados. Mas, de novo, casos extremos também precisam de orientação. E lembre, esses cães só chegaram nesse caso extremo porque não tiveram, durante um longo tempo, orientação do que é certo. A melhor analogia que eu gosto de fazer, para vocês entenderem bem, é se você é contratado por uma empresa nova e você chega no seu primeiro dia de trabalho e simplesmente ninguém te diz o que você tem que fazer. Ninguém te fala de dar nenhuma orientação, ninguém te explica como é a rotina, todo mundo simplesmente deixa você na mesa, na frente do computador. E cada meia hora ou cada 40 minutos, alguém vem e bate em você e te dá um peteleco na cabeça, sem você saber nem o que você fez de errado. Você só sabe que você está sendo corrigido, mas ninguém te explicou qual que é o modelo certo, o que você tem que fazer. Então, eu gosto de fazer analogia para vocês entenderem como uma punição pode fazer sentido e como ela pode não fazer sentido. Ah, Raquel, por que se eu fizer a coisa certa, vai fazer sentido para o cachorro à correção? Porque você está trabalhando um padrão de comportamento, você está marcando sempre o que é certo para ele e você vai mostrar para ele que quando ele não segue aquele padrão, ele tem uma sensação diferente, a famosa consequência de valor, tá? Que é muito sutil e muito simples se você fizer isso no momento certo, junto, dentro de um processo de educação, tá? Então, essa é a diferença entre a punição colocada, punição barra correção, colocada em prática de forma correta, de forma educativa para os cães, versus uma punição barra correção colocada em prática só do nosso lado de frustração quando a gente não investe na construção de bons hábitos e de um bom comportamento para os cães, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, essa é a minha opinião, espero que ajude. Quem tiver dúvida em relação a esse tema, deixa aqui nos comentários desse vídeo, vai ser um prazer ouvir de todos vocês, tá bom? Beijo enorme, pessoal. A gente se vê em breve no próximo vídeo.